Olá, boa noite a todos. Nessa noite nós vamos fazer a live referente ao capítulo 13 do Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos a live, nós vamos fazer a nossa prece. Esteja conosco, abençoando, iluminando os nossos pensamentos, enchendo nossa mente com o seu infinito amor e bondade. Nos dai força, coragem, para enfrentar todas as dificuldades do caminho. Obrigada, Mestre, por estarmos aqui e nos abençoe hoje e sempre. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13, que é a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E ele inicia esses itens que nós vamos estudar hoje falando um pouquinho sobre a piedade, que é a virtude que nos aproxima da espiritualidade maior. A piedade, ela é irmã da caridade e ela nos eleva no caminho até Deus. Porque a piedade é nos compadecemos pelo sofrimento do outro, pela miséria do nosso semelhante. E quando nós temos a piedade, nós conseguimos curar as nossas feridas. damos esperança, resignação às outras pessoas, alegra a alma, a nossa e a do outro, porque somos úteis, porque estamos reerguendo um irmão que está passando por uma necessidade muito difícil. Nós conseguimos estender a mão e a piedade, quando ela é bem-sucedida, ela é amor. E amor, ele é devotamento, ele é o esquecimento de si mesmo, em favor aos infelizes. E um exemplo disso é que se nós estamos andando num dia de chuva, e nós temos lá uma capa, ou era chuva, e nós vemos um irmão ali desprovido, sem nenhum tipo de abrigo. Se nós tirarmos, né, a capa, darmos àquele irmão, né, ou, né, levarmos até ele um cobertor, né, uma sopa, um alimento, né, acolhermos da maneira que é possível, nós vamos estar nos compadecendo daquele sofrimento. Nós vamos estar abnegando do nosso conforto em prol do necessitado. Quando nós nos propusemos a fazer uma atividade voluntária, nós deixamos o nosso conforto, né, as nossas coisas, e vamos nos dedicar algumas horas em prol do próximo. E essas algumas horas, elas vão reverter em nós coisas boas, sentimentos felizes, alegres, e nós vamos nos sentir satisfeitos em estar realizando algo de bom, né. Ter esse movimento em querer ajudar faz toda a diferença na nossa vida, e na vida do outro que estará sofrendo, né. Jesus, ele foi o grande exemplo que nós temos da virtude da piedade, pois ele cuidou dos desvalidos, dando todo o amor possível, tudo aquilo que ele tinha, né, e nós temos que nos abraçar a esta virtude, né, porque é ela que vai tornar o nosso planeta Terra um lugar cheio de paz, de amor, e que vai trazer a nós a felicidade verdadeira. Porque quando eu me compadeço pelo sofrimento do outro, e quero ajudá-lo, desculpe, eu encho o meu coração de paz, e eu deixo de lado o meu orgulho, o meu egoísmo, e aos poucos eu vou estirpando, eles vão sumindo de dentro de mim, e quando eu menos perceber, eu já vou ser uma pessoa melhor, reformada, intimamente, uma pessoa que vai ser um exemplo também de amor. E nós temos tantos bons exemplos, né, nós temos Chico Xavier, que foi um grande exemplo de piedade, porque ele se compadecia pelo sofrimento dos outros, e isso é o que faz a gente se sentir melhor, se sentir apaziguado, harmonizado. Mas não só Chico, muitos foram os homens que se rebelaram diante do sofrimento alheio, e quiseram modificar as situações, e muitos são ainda, porque nós já vemos grandes exemplos de jovens que querem mudança, que querem um lugar melhor para estar. E isso é algo muito bonito, porque todos nós, à medida que estamos caminhando, queremos a mesma coisa, um planeta de amor, de paz, onde as almas, elas têm humildade, têm a beneficência, conseguem ter amor ao próximo, serem piedosos, e conseguem ter bons sentimentos. Hoje, quando vemos histórias de superação, histórias que nos batem o coração, nós nos emocionamos. se anteriormente, a gente se sentia felicitado por ver as pessoas sendo mortas, no Coliseu, como era no período anterior à mediavialidade. Então, nós conseguimos caminhar para a frente, nós evoluímos muito, porque hoje nós vemos um exemplo de superação, histórias ali que nos tocam, e nós queremos ajudar. Quando nós percebemos que, quando acontecem grandes catástrofes naturais, as pessoas se mobilizam, arrecadam água, comida, e levam até aquelas pessoas. Quantas coisas bonitas têm acontecido. Hoje, nós vemos uma infinidade de locais onde é feito o auxílio, o amor ao próximo, onde pessoas estão ali em prol de ajudar nos sofrimentos. Quantas instituições, até mesmo a nossa querida instituição, vovô Nestor, ela tem por esse sentimento de piedade, de aplacar o sofrimento, de cuidar daqueles que estão ali desvalidos, que estão à margem, que estão sofrendo, olhar para eles. E isso é muito bonito. É algo que nós temos que cultivar. Temos essa simpatia para com o outro. Não focar isso dentro de nós. Não cultivar esse amor. Ter essa virtude no nosso coração. Não sermos indiferentes à dor do outro. Porque quem de nós vai ter uma felicidade plena, uma tranquilidade em usufruir das coisas, se perceber que o outro está sofrendo? Nunca será uma alegria real, se nós desprezarmos o irmão sofrendo. A gente pode nos imbuir no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Só que em algum momento vai incomodar. Porque eu vou estar ali farto, feliz, comendo e tudo, e outras não estarão. E o meu sentimento não vai ser pleno de felicidade. Nem que eu ignore. Porque hoje nós temos este recurso do ignorar. A gente fala que é uma massa de invisíveis. Nós andamos, vemos as pessoas sofrendo e continuamos andando, tocando a nossa vida. A gente se acostumou com o sofrimento. E isso é algo muito triste também. Nós não podemos nos acostumar em ver outros irmãos numa situação de sofrimento. Nós temos que trabalhar dentro de nós para auxiliar o outro, para ter esta piedade. porque quando nós não temos a piedade, nós damos lugar à perturbação, ao aborrecimento. A nossa alma se torna infeliz. Nós nos tornamos infelizes. Porque a gente se torna frio, amargo, insensível. E todos esses sentimentos, eles geram sofrimento. Então, a gente tem que ter esta piedade, este olhar para o outro e perceber, olha, ele não está bem. Ele está sofrendo. Ele precisa da minha ajuda. O que eu tenho disponível para auxiliá-lo? O que eu posso fazer por ele? E não é somente com pessoas que são estranhas, que estão ali nas ruas ou em outros locais. Muitas vezes é dentro de casa mesmo, porque a gente não consegue olhar para aquela pessoa que está ali ao nosso lado. E nós geramos mais sofrimento naquela pessoa, nós causamos mais situações naquela pessoa, porque nós não temos piedade. Nós não conseguimos compreender o sofrimento que o outro passa. Mas à medida que a gente deixa de olhar para nosso próprio umbigo, deixa de olhar somente para si, e passa a olhar o outro e querer cuidar, querer amparar, as coisas mudam na nossa vida. Só que nós precisamos ter esse despertar de que o mundo, de que as outras pessoas necessitam do nosso amparo e que nós temos muito a oferecer. basta nós querermos fazer, né? Porque quantas coisas, quantas relações, elas são desfeitas por falta dessa piedade, dessa empatia, desse diálogo, desse amor e desse respeito pelo outro. Porque a outra pessoa se torna infeliz. Pense uma pessoa que está apenas se doando, fazendo, fazendo, e o outro lá. Tranquilo, tá tudo bem, né? Quanto sofrimento essa pessoa carrega dentro do seu coração? Quanto sofrimento essa pessoa ainda vai suportar? Até chegar o momento que ela vai colocar um basta, um limite. E aí, aquele que até então não se compadecia do sofrimento, passa a sofrer. Porque ele vai perceber algo e já vai ser tarde demais, né? Muitas vezes, as outras pessoas morrem, vão embora. E ali, diante daquela situação de separação temporária, porque nós já sabemos que a morte, ela não existe, a gente tem esse despertar. Mas aí, já não há nada a se fazer, né? Então, nós temos que começar a pensar sobre essa piedade, sobre a infelicidade alheia, para amenizar. Porque afeta-nos penosamente. A gente pode achar que não, mas nos afeta. A gente não consegue ter uma felicidade verdadeira. A gente se ilude com as nossas próprias atitudes. A gente, ah, não, tá tudo bem e tal. mas intimamente nós sabemos, porque a nossa consciência, ela aponta para nós. Ela diz, ela indica. A gente dá uma ignorada, mas fica ali, né? Aquela sensação. A gente tem que ter muita coragem para auxiliar o outro, para dar esperança ao próximo, né? Porque o outro, quando ele recebe o nosso auxílio, ele também se emociona. E a nossa emoção de estarmos fazendo o bem e a emoção do outro é o que vale mais do que tudo para nós. E continuando esses itens deste capítulo, ele vai falar dos órfãos. Ele vai falar para nós ajudarmos aqueles que estão em estado de abandono, né? Que o abandono é uma situação que dói muito. E hoje, nós temos diferentes tipos de abandono. Não só este de, né? De órfão, né? De pais que deixam lá suas crianças, de filhos e deixam lá seus idosos. Nós temos outros tipos de abandono. o abandono emocional, o abandono, né? Para as tecnologias, né? Quantas crianças que nós vemos hoje que pedem um pouquinho de atenção somente, porque elas se sentem abandonadas, né? Porque toda a atenção está focada hoje nas tecnologias, no celular, né? E as crianças se sentem abandonadas, se sentem desamparadas. Então, nós temos que também auxiliar nesse tipo de abandono. E os abandonos emocionais, como eu já havia mencionado, aquelas situações do nosso cotidiano, né? Das relações onde eu abandono o outro sentimentalmente, porque eu não consigo ou eu não quero dar a ele o amor que ele merece ou fazer por ele coisas que ele também merece. Porque todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos ser respeitados nas nossas vontades, na forma como nós vivemos e nós merecemos ser cuidados também, né? E quando acontece esse abandono emocional, é muito difícil, porque as pessoas ficam ali sofrendo sozinhas. E quantos casos de depressão, né? De suicídio acontecem por conta desse abandono emocional, né? Das relações tóxicas, não só amorosas, mas entre pais, mães, filhos, todas as relações, todos os tipos de relações. Então, nós também temos que pensar nesse tipo de abandono. E nós temos que ter respeito, acolhimento, carinho, né? E fazermos a caridade, mas aquela caridade que não fere o coração. E não é somente aquela esmola que queima a mão de quem recebe. nós temos que dar com um sorriso amigo, um afago, boas palavras, né? Porque o título desse capítulo, ele remete a algo muito importante, né? Porque se uma mão dá, a outra não tem que querer receber algo em troca. Nós temos que fazer as coisas por nós mesmos, porque quando eu ajudo o outro, eu sou o primeiro beneficiado daquela ajuda. Quando eu priorizo as pessoas que me amam e eu respeito e eu ajudo e eu quero ver o outro bem, eu sou o primeiro ajudado porque eu vou estar caminhando para a felicidade, né? porque se eu quero que as coisas dêem certo, eu tenho que dar o primeiro passo também, né? Então, é sobre isso também, traz essa questão também, este capítulo. E quando os benefícios, eles são pagos com ingratidão? Bom, nem todas as pessoas conseguem enxergar o quanto que são auxiliadas, elas não conseguem perceber o quanto de ajudas que elas recebem todos os dias, elas estão tão envolvidas em si mesmo, nos seus dramas interiores, nas suas dificuldades que elas não têm, elas não conseguem perceber e aí aqueles que doam sentem essa ingratidão, mas nós temos que tentar abstrair disso, né? E não esperar reconhecimento, por mais que isso nos doa no coração, que o outro não perceba as pequenas coisas que nós fazemos, por mais que isso nos doa, nós temos que abstrair e fazer mesmo assim, porque aquele que está em sofrimento, ele realmente não vai conseguir agradecer, ele não vai ter esta percepção de pronto, mas a semente foi plantada e com o passar do tempo, ele vai perceber, né? Com esses cuidados que nós damos, né? Com os objetos, né? e nós temos que perseverar fazendo o bem, plantando essa semente, né? E buscando a nossa melhora, né? Porque um benefício que nós fazemos para o outro jamais se perde, o bem que a gente faz sem interesse jamais se perde, então sejamos essas pessoas a encorajar os irmãos, né? A respeitá-lo, não escolhemos aqueles a quem ajudamos, nós simplesmente ajudamos, sejamos úteis aos outros, lembremos sempre da figura de Jesus e nós vamos derramar raios de sol de alegria em torno de nós mesmos e nós vamos formar um círculo de pessoas que sentirão prazer e alegria em estar ao nosso lado, né? E quando alguém estiver triste, que ele possa encontrar alegria em nós, que a nossa luz possa abrilhantar o caminho do outro. E que sejamos essa criatura que se rodeia de amor e que quer fazer o bem e que ilumina a vida das outras pessoas. E só assim nós vamos conseguir ter a piedade bem sentida que é este amor, que é este devotamento, que é este esquecimento de si. E aí nós teremos essa virtude cultivada no nosso coração, no nosso espírito, e nós vamos caminhar para a felicidade, porque todos nós fomos feitos para chegarmos à felicidade plena, para sermos melhores. e fica para nós então toda essa reflexão sobre este capítulo 13 do Evangelho. Então, neste momento, nós vamos fazer a nossa vibração. Amado Mestre Jesus, abençoa Senhor todos os irmãos que estão em sofrimento, acolhe, dá bom ânimo e coragem, ilumina aqueles que estão nos hospitais, seus familiares, ilumina aqueles que estão pelas ruas, passando por diversos tipos de dificuldade, que os seus anjos de luz os abençoe. Mestre, ilumina as crianças, todas aquelas que passam por diversos tipos de situações, os seus pais, familiares, que todos tenham equilíbrio, amor, para que tudo seja abençoado. Mestre, dá muita força para aqueles que estão à frente das tarefas do bem, encoraja-nos Senhor, e dá força e coragem também aos profissionais da educação, que pelejam diariamente, que eles se sentam amparados, fortalecidos, que eles consigam ser compreendidos. Mestre, auxilia cada um que está à frente do cuidar, do alimentar, do educar. Fortalece o coração dessas pessoas nessa atividade digna e maravilhosa. E, mestre, acolhe aqueles irmãos que estão desempregados, que estão sem o pão de cada dia, que eles possam conseguir vencer, buscar, e que eles possam recuperar a sua dignidade. Mestre, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos dado, por todas as alegrias, por tudo, Senhor. Continue nos abençoando, encorajando, fortalecendo, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta live, que o Mestre Jesus estejam com vocês. Uma boa noite e até a próxima live.